E a carta desta semana é o cachorro, que fala de amizades verdadeiras, parceiros confiáveis e fiéis, contemplações, reunião em família, que você, nesta semana, possa estar mais perto de seus amigos, ajudando ou até mesmo recebendo ajuda de seus amigos, de seus familiares. Preste mais atenção às pessoas à sua volta. Muitas, talvez, estão precisando de um auxílio teu, seja em oração, seja no financeiro, seja um conselho. Então, esteja aberto para ajudar e receber ajuda nesta semana. E ao final de semana, que tal aproveitar esta energia de amizade, de família, e sair com seus amigos para uma nova aventura, conversas construtivas, divertidas, brincadeiras e por que não? Afinal, todos nós temos um pouco ainda da nossa criança dentro de nós E podemos aproveitar a energia maravilhosa desta carta para esta semana de novembro. Que Deus abençoe a sua vida e que esta carta chegue ao seu coração. E se você estiver procurando, veio até este vídeo para uma resposta. Saiba que vai dar tudo certo e que já deu tudo certo. Que Deus abençoe.